O que é esse do programa? Não é esse? Você quer alguma ajuda? Dizem que quando a gente se apaixona profundamente A gente perde o nosso chão O curioso é que no meu caso eu senti completamente o contrário Senti a certeza dos meus pés bem firmes onde eu queria estar Descobri a força desse sentimento que é tão simples Porque o amor é simples Meu amor, você me constrói Escolhemos dividir nossas vidas Compartilhar os nossos nomes Escolhemos ser família uma pra outra Escolhemos todos os dias estarmos juntas O amor não tem porém Não conhece apesar Apesares Aprendemos isso todos os dias O amor deve conhecer e entender as dificuldades Amadurecer nos momentos difíceis E se tornar cada vez mais sólido E a gente vive isso todos os dias E o nosso amor Que é lindo É maravilhoso E pra mim é o maior amor do mundo Te amo Te amo Amo a sua mão que segura na minha Ora dizendo calma Ora dizendo vá em frente E o mais importante Sempre dizendo estou aqui A partir de hoje A partir de hoje Somos família uma da outra E sei que seremos uma família Inundada de amor Em cada detalhe Em cada gesto Por todos os dias de nossa vida Eu já estou acionado Eu não sei o que nós devemos fazer Eu nunca sei o que nós devemos fazer Eu já estou acionado Eu já estou acionado Eu já estou acionado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL